A Lei Maria da Penha completou 13 anos de existência nesta quarta-feira, mas os números da violência contra a mulher só vem aumentando no país. Para tentar distanciar o agressor da vítima, foi criada uma medida protetiva para tentar proteger a vítima. Para se ter uma ideia, nos últimos três anos, 12 mil mulheres foram vítimas de feminicídio e quase 900 mil pediram medida protetiva. Para falar sobre a Lei Maria da Penha, eu estou com a psicóloga Maria Gabriela. Boa tarde. O que essa lei visa? Bom, a lei visa punir, prevenir e proteger a mulher vítima de violência doméstica. Durante esses 13 anos, essa lei beneficiou as mulheres? Essa lei deixou a desejar? A lei sempre vem para nos proteger e fazer um trabalho a favor da sociedade. Porém, precisa exatamente de mais dedicação da sociedade, das autoridades legais para que essa lei seja melhor executada e assim proteger mais nossas mulheres. Visando sempre que mulher que não denuncia, aí sim é que ela morre. Gabi, durante esse tempo dessa lei Maria da Penha para beneficiar as mulheres, a gente percebe também o aumento dos crimes contra as mulheres. Tem algum problema em relação às mulheres procurarem a polícia, denunciarem ou não? Não, isso é um mito que foi criado na nossa sociedade, que mulher que denuncia tal tem maior risco de vida. Não é verdade. Mulher que denuncia e todas as medidas são tomadas, aí sim sua vida é protegida. Até porque o primeiro passo é ir na delegacia e sim fazer uma denúncia. E o segundo é acionar outros órgãos que possam estar visando a garantia de direitos dessa mulher. Proteção à vida. Você como psicóloga que ouve as mulheres vítimas de agressões domésticas, o ponto de vista que tu observa, como é que as mulheres agem, qual o maior medo delas denunciarem? Veja, para chegar a uma denúncia é muito complicado, porque essa mulher passa por N questões na cabeça dela, como vou denunciar o pai do meu filho, como foi só um tapa, isso acontece, ele estava com raiva. E diante, quando essas agressões pioram, aí sim é que ela vai tomar uma providência. E quando chegam a tomar uma providência, procurar um psicólogo e um advogado, aí sim as atitudes dela, a gente vai instruir para que ela possa procurar os direitos dela. Mas é bom sempre dizer isso à sociedade, que mulher que não denuncia, aí assim que acontece, chega o feminicídio, precisamos denunciar. Isso é o que dificulta ainda mais o trabalho da eficácia da lei, não é? Exatamente, esse mito que tem, que mulher que denuncia que morre, e a gente vê que os dados são crescentes, muitas mulheres que denunciam, sim, elas são preservadas, elas têm direito à vida só com a denúncia. Mulher que não denuncia, tal, é isso que acontece, o feminicídio, infelizmente. E aqui, quais os serviços que vocês oferecem para as mulheres vítimas de agressões? Veja, na corredoria da mulher, damos todos o suporte a essa mulher vítima de violência doméstica. Essa mulher chega aqui, temos a advogada, que faz toda a parte com a justiça, tanto de denúncia, de enviar documentos para o Ministério Público, temos a coordenadora, que entra em contato com outras coordenações que visam proteção dessa mulher, seja proteção de retirar essa mulher dentro de sua casa e levar para outro local, assim, junto com seus filhos, e dá todo um aparato, e comigo, a psicóloga, é toda essa questão psicológica dela, de fortalecimento, de recuperação, e de outra forma, deixar essa violência que foi cometida contra ela para lá. A gente acompanha muitos comentários de pessoas que dizem que as mulheres denunciam, e elas ficam mais vulneráveis ainda a um possível crime. E aqui, no caso, faz o serviço de tirar a mulher do local, colocar em um lugar reservado para todo o processo correr, não é? Exatamente. Muitas vezes, essas mulheres ficam vítimas disso, porque acham que, às vezes, uma queixa na delegacia é o suficiente. Onde essas mulheres, elas precisam estar instruídas que não, que existem órgãos que protegem essa mulher, que retiram ela do local com os filhos, da proteção total integral. Então, a coordenadoria da mulher, ela faz sim essa transição da mulher vítima disso para outro órgão que vai totalmente protegê-la. Um local silencioso, sigiloso, onde só a vítima e os familiares, óbvio, que estão de proteger ela, vão saber. E ela vai ter todo esse aparado do Estado para essa situação. Pronto. Agora você, como profissional da área que atende as mulheres, encoraja as mulheres a denunciarem e a tomar as providências. Veja, minha gente, a gente tem que pensar que, quando a gente cala, a gente consente. Então, quando a gente mais fica calado, a gente vai permitindo que essa violência vá crescendo. E a gente não pode deixar ela chegar até o último estágio, que é matar. Temos que denunciar. Então, quanto mais denúncia você fazer, entender que isso é para o teu bem, para a tua vida e para a vida de quem ama melhor para você. Então, faça a denúncia. Se denunciar é a única solução para isso acabar. Obrigado pelas suas informações. Eu conversei com a psicóloga Maria Gabriela, que atende aqui na Coordenadoria da Mulher, no município de Nazaré da Mata. E aí a gente encoraja as mulheres a denunciar, a procurar os seus direitos. Eu volto com você no estúdio. Eu volto com você no estúdio.